Fala galera, quem fala é o Zé, que hoje tá trazendo mais um vídeo aqui pro canal Hoje tá trazendo mais um vídeo de cliente, então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal E é o seguinte rapaziada, antes de eu falar o nome desse cliente, porque esse cliente tá muito top mesmo Eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês, e se bater a meta de 500 likes, amanhã eu já posto o vídeo dessa textura Já falei que é uma textura, e essa textura vocês estavam esperando muito, muito mesmo Vou mostrar aqui o nome dela, mano, ó, eu não preciso falar nada né mano Já deixa seu like aí, batendo 500 likes em 24 horas, eu vou tá liberando essa textura pra vocês Pra quem não sabe, aqui no canal eu tenho 3 texturas já né, tem a ZackPack V1, a ZackPack V2 e a ZackPack V3 E agora tem a V4, que só eu tenho por enquanto né, então se vocês quiserem hein, que esse like desse vídeo já solta o vídeo amanhã Vocês gostam bastante dessa textura, mas chega de enrolação rapaziada, o cliente que eu vou tá mostrando aqui pra vocês Nossa, peguei 2k de FPS, o cliente que eu vou tá mostrando aqui pra vocês é o Sheetbreak, beleza? E se tiver bastante like aqui também, eu já sei uma forma de craquear ele pra Minecraft Pirata Então deixa muito like aqui, mano, se bater uma quantidade insana de like eu faço aí um vídeo pra Minecraft Pirata Mas se você tem Minecraft Pirata, eu vou deixar um vídeo aí no card do Ares Client Que é um cliente muito, muito bom, melhor cliente aí pra Minecraft Pirata, beleza? Mas é isso, hoje a gente vai tá testando esse Ares Client aqui Até agora eu tô achando ele melhor que o Lunar Só uma coisa que, um ponto negativo que eu achei até agora, é que ele não tem autotext, mano Ele não tem autotext, e eu que sou youtuber, eu preciso disso pra logar, né, nos servidores Sem mostrar a senha pros inscritos quando eu tô em live, né Mas é isso, esse cliente aqui é muito top mesmo E hoje a gente vai tá fazendo alguns testes, mas antes de qualquer coisa, vamos passar aí, né Uma propaganda da Pixel Store, que é o meu site Minecraft Comprar o Minecraft no melhor preço do Brasil E é nóis Então galera, antes de qualquer coisa, eu vou ensinar vocês a fazer a instalação do cheat break Senão vai ter muita gente com dúvida aí nos comentários, né Então é bem simples, link na descrição aí, tu faz o download E vai baixar aqui em segundos, né, dependendo da tua internet Windows mais R, você abre esse negócio aqui, executar Você coloca aqui porcentagem, app data, porcentagem Dá ok, né, mano Meu PC é lerdo, demora duas horas pra abrir essa pastinha aqui Enfim, baixou aqui, como vocês podem ver Você vem aqui na pasta . Vai vir nessa pasta aqui, você vem na .minecraft E vem aqui em versions E aqui tá o cheat break, né, mano É só tu executar ele e pegar essa pastinha que tá aqui dentro E tacar aqui dentro Pou, tá ligado? Pronto Já era, mano, eu vou substituir que meu mine tá aberto, tá ligado? Pronto, essa instalação Agora é só tu executar teu launch aqui Vim aqui em instalações Aí tu vem aqui adicionar Aí tu coloca aqui o cheat break, né, mano Tu coloca aqui, ó, CB 1.8 E cria, beleza? Pronto, criou, né Agora eu vou deletar Qual que eu vou deletar? Vou deletar esse aqui E é só executar Clicar aqui em jogar Ele vai abrir normalmente E é isso, mano É bem simples Ó, um minutinho Você faz a instalação desse client, beleza? Agora vamos jogar algumas partidas Vamos mostrar alguns mods também Daqui a pouco Então assiste esse vídeo até o final Que é muito importante aí Pra você saber Sobre esse client aí Se é top mesmo Ou se é um client ruim, beleza? Então, galera Entrou a partir de Sky Wars aqui Como vocês podem ver, mano 2K de FPS gravando, né, mano Então tá bem top mesmo Esse client aqui Ele aumenta muito seu FPS Pra mim Ele aumentou mais que o Lunar E como eu falei lá no início do vídeo Se vocês deixarem muito like aqui nesse vídeo Eu vou trazer uma versão, né Crackeada pra pirata Então, mano Deixa muito like aqui nesse vídeo, mano Que o cheat break é bem da hora mesmo Então, deixa like aí E é isso, mano Pra quem não sabe Que no canal já tem o Bad Lion para pirata, né Eu faço a instalação do Bad Lion para pirata Então eu posso estar trazendo aí Do... Né Do... 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 Do cheat break, mano Enfim, bora matar esse mano aqui Eita, mano Tá de cebolão, meu parceiro? Vem Vem, 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 vem Morreu, foi de base Cadê minha Zender, né, mano? Tá, vamos pra cá Vou pra cá Pegar essa carça Ai, quero desejar um Feliz Natal a todo mundo aí Eu sei que o Natal já passou Quando eu tiver posto esse vídeo Mas, mano Seja feliz, tá ligado? É... E é isso Bora aqui nesse cara Vem, meu parça Pula aí pra nós matar você Tá ligado? Boa, já levamos aqui Falta um cara já, mano Que isso, velho Rede Petwing não tem graça jogar não, velho Cadê os VIP pra competir com nós, velho Cadê? Ali, tá ali o cara Vem Vem, meu mano Vem, meu mano Como Combar 2021 Ih, mano Nem precisa ficar aqui na terra, né, mano Aqui no... Lixo Hack de merda Ai, mano Eu racho o bico nessa Red Sky, mano É isso, meu mano Tamo de cheat break, mano Tamo cheatando Bora que bora, velho Mais uma partida sem corte aqui Ó, já tamo com 2K de FPS Nesse mapa aqui também, né, mano E pensa assim, rapaziada Eu tô gravando Tô rodando 2.000 FPS Claro que o meu PC é bom, né 2.100 Olha isso, cara Esse mod que é muito bom Eu acho que eu nunca peguei isso lá no lunar Eu pego, sei lá 1.500 No máximo, tá ligado 1.700 Aqui eu tô pegando 2K gravando, velho Então realmente eu gostei bastante E com essa minha textura aqui também Eu acho que a textura ajudou bastante O céu dela tá de dia aqui agora Eu acho que vocês... Lá no início do vídeo Vocês tinham visto o céu dela de noite Daqui a pouco eu vou mostrar de noite novo, mano Mas o céu de noite é mais bonito que o do dia Na minha opinião, tá ligado? Eu gosto mais de noite Mas o céu de dia também é muito bonito, cara Beleza Matamos aqui o cara Colocar aqui a espada Pá Beleza Bora aqui pegar esse baú aqui também Pá Beleza Tá Vamos atrás dos... Eita, pega Vamos matar esse mano Combate Eita, pega Já foi de base, mano Mano, esse clete aqui, velho Ele me ajuda muito no PVP, mano Na moral, tipo Eu já percebi isso, velho Parece que, sei lá, mano Ele melhora no PVP também, velho Ó, vamos nesse cara aqui Vem Já foi Vem Tá, 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 tá Print, mano Beleza Tá com essa região aqui Tira o seu print, meu mano Será que a gente vai bater Que antes like aqui desse vídeo, rapaziada Pra gente fazer, né Pra gente liberar essa textura aqui Amanhã no canal Mano, bora que bora, mano Vamos matar esse mano aqui Nice Nós matamos mais um Quem mais? Quem mais? Tá, beleza Falta um cara, velho Falta um cara Falta um cara Onde que ele tá? Onde que ele tá? Onde que ele tá? Tá, deixa eu pegar uma bússola aqui, velho Vou pegar uma bússola Eita Opa Achamos ele aqui, rapaz Eita, pega É cebolão Eita, pega O pau quebrou Quem que vai ganhar? Eu usando o cheat, né, mano O cheat break Ou o hackzão De cebolão Tudo no full Let's go, mano Bum, bum, bum Nossa, mano Ele tá muito forte Esse que é o problema, cara Ele me dá três tapas Já tô com zero de vida Já, meu mano Usou uma água lá Pra, né Parou morrer no foguinho, né, mano Tá lá, velho Cara de pau Ser vergonha Vem Ai, ai, ai Não morri Morri, mano Ah, velho Que bosta Agora, rapaziada Eu vou mostrar alguns mods dele aqui, né Do cheat break E ele é igual o lunar, mano Aqui, ó Como vocês podem ver Ele tem tudo Menos o auto-text, né, mano Que eu falei pra vocês É um ponto negativo Que ele não tem auto-text Mas de tudo Ele tem tudo Que tem no No lunar client, né, cara Se eu quisesse, sei lá O FPS Quero colocar ele RGB, por exemplo Vem aqui E adiciona o chroma Pronto Tá aí, ó RGBzão, né, mano Agora quero, sei lá Keystropes Tem Keystropes também, mano Aí, ah Quero adicionar não sei o que No Keystropes Adicionando tudo aqui Olha lá que legal Fica bonitinho ali no canto Enfim Tem todos os mods aqui Bem da hora, né Não sei se tem Ó, tem aqueles mods Do Hypixel também Tem o Armored Stats, né Que fica ali no cantinho Tudo mais Tem aqui a mirinha Tem aqui o Form mod O que mais que tem, mano Ele não tem tanta Tanto mod, né, velho Mas é isso, mano Isso aqui é o que, velho Isso aqui é o que? Eu nem sei o que é aquilo lá, velho Mas é isso, meu, mano Esse aí é o client Tudo mais, né, mano Um client muito top mesmo Gostei bastante desse client, né, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Não vou prolongar tanto esse vídeo aqui Esse aqui é o client É isso aí mesmo O que você vai baixar Tá na descrição 500 likes desse vídeo Pra me liberar essa textura aí Beleza? Amanhã aqui no canal Então bora deixar 500 likes aí Beleza? Geral Deixa seu likezão pra tá ajudando É nóis Valeu E fui, meu, mano Estamos juntos, meio Simbora, galera Portal, pagodão, ponto médio Ao que nasce em porto Nunca se direita Menina, quem quer pra mãe É cama, cabeça Ao que nasce em porto Tchau 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 Obrigado.